Concursos de tribunais não meiam pouco, vale a pena fazer prova nessas áreas? E se sim, qual é a melhor estratégia pra você utilizar focando em concursos de tribunais pra ser aprovado em 2024, em 2025 e assim por diante? Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre concursos de tribunais porque eu recebi aqui um comentário quando eu abri caixinha de perguntas lá do meu IG falando o seguinte, essa frase que você viu na thumb do vídeo ela não é minha né ela é da pessoa que estava me fazendo a pergunta, ela falou o seguinte tribunais são sempre mais difíceis, ou seja, ela estava meio que afirmando né sempre saem poucas vagas e quando eu vejo comentários como esse daqui eu percebo que as pessoas elas não tem assim, na menor noção de como é que funcionam os concursos de tribunais e de qual é a estratégia que você deve adotar pra ser aprovado em um concurso de tribunal e é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês qual é a realidade dos concursos de tribunais hoje em dia se eles nomeiam pouco, se nomeiam muito e a estratégia que você vai utilizar pra poder conseguir uma dessas vagas nos próximos concursos de tribunais que a gente vai ter aí nos próximos anos e a primeira coisa que eu falei pra vocês é de fato isso será que concursos de tribunais nomeiam pouco, nomeiam muito? vamos entender mais ou menos aqui como é que funciona essa dinâmica de provas de tribunal a primeira coisa é a gente entender o seguinte tribunais nomeiam pouco ou muito em relação a quê? quais são os concursos que mais nomeiam no Brasil e quais são os concursos que você mais tem chance de ser aprovado se você fica um pouco mais pra trás e assim por diante eu percebo que muita gente tem a grande impressão e uma falsa impressão de que concursos como o INSS ou concursos bancários, como a gente vê agora o concurso da Caixa, bancário ou concurso, vamos pensar aí, concurso do MPU que é um bom concurso também, eu fiz um vídeo falando sobre ele eu tô pegando concursos bons, nem tô falando de concursos ruins são concursos que nomeiam mais do que concursos de tribunais e eles não nomeiam perceba, eu não tô falando que não são bons concursos são bons concursos sim, tanto o INSS é um bom concurso bancos são bons concursos também MPU é um bom concurso mas se você for pegar na estatística mesmo na ponta do lápis, concursos de tribunais acabam nomeando muito mais do que concursos de INSS, bancos, MPU ou outros que a gente vê por aí sendo muito mais hypados quando a gente escuta falar de concurso concursos é aquele que se sair o concurso, sua mãe vai falar com você pedindo pra você fazer a prova às vezes seu pai, sua tia e concursos de tribunais você não vê muita gente falando sobre isso e aí eu queria mostrar pra vocês o seguinte olha isso aqui eu peguei aqui só pra vocês darem uma olhada vamos dar uma olhada aqui junto comigo deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela essa é a convocação do meu concurso do TRT da 23ª região essa daqui é a lista de convocação pra o cargo de técnico como vocês podem ver aqui esse é meu nome, né? Matheus Alves de Lima tá aqui, 15ª colocação na ampla e se vocês observarem esse concurso aqui ele nomeou, ó tô descendo aqui, ó tem a galera que foi nomeada que tá em exercício a galera que tá que tá renunciou, né? o cargo e tudo mais e tal e a gente vai descendo aqui se vocês observarem aqui, ó optou por tomar posse no TRE tem também isso, né? o aproveitamento de listas de outros regionais e a gente descendo aqui a gente vê que, ó nomeou aqui até o número 129 na lista da ampla concorrência na verdade não é que ele nomeou até o 129, né? porque se você observar aqui, ó 129, 129, 129 só que todo mundo aqui pediu pra renunciou ao cargo, né? então nomeou 129 pessoas na ampla concorrência mas se você observar aqui, ó pra chamada da galera no TRE no eleitoral ele foi até o 182 na lista da ampla concorrência ou seja ele nomeou vamos botar aí por volta de 180 técnicos ao longo de 4 anos no prazo de validade do concurso depois aconteceu outro concurso 2022 que agora vai começar a nomear então decora esse nome aí 180 técnicos nomeados beleza então vamos aqui entender o seguinte como é que saiu esse concurso na época? eu vou pegar o edital aqui do TRT do TRT da 23ª região de 2015 pra gente dar uma olhada aqui quantas vagas saíram pra técnico aqui, ó saíram 13 vagas pra técnico aqui técnico judiciário se vocês observaram vou tentar colocar aqui deixa eu tentar colocar aqui maior pra vocês conseguirem ver aqui na tela saiu 13 vagas pra técnico mais um pra deficiente e vagas pra negros 3 ou seja se a gente colocar aqui na conta saíram 14 mais 3 mais 3 17 vagas pra técnico judiciário e eles nomearam ao longo do prazo de validade do concurso como vocês viram 180 e poucas pessoas no prazo de validade do concurso e aí eu te pergunto nomeia pouco ou nomeia muito? vale a pena ficar olhando o número de vagas no edital? ou vale a pena colocar o seu nome na lista e esperar o prazo de validade do concurso? e eu tô te falando eu peguei justamente esse TRT aqui porque eu tenho mais conhecimento é o TRT que eu tomei posse e tudo mais mas é um TRT extremamente pequeno é um TRT que hoje tem 900 cargos galera 900 e poucos cargos é o TRT do Mato Grosso tem se a gente pegar TRTs como o TRT de São Paulo o TRT de Minas Gerais o TRT do Rio de Janeiro inclusive Rio de Janeiro e São Paulo ainda vão fazer concursos agora nesses próximos 14 meses devem estar fazendo concursos a gente tem TRTs de 5 mil cargos do TRT de São Paulo 5 mil e 900 cargos ou seja TRT Mato Grosso tem 900 o São Paulo tem 5 mil e 900 TRT do Rio de Janeiro também muitos cargos eu não sei exatamente quantos são mas se eu não estou enganado são mais de 3 mil cargos no TRT do Rio de Janeiro ou seja são TRTs que tendem a rodar muito mais a lista que ao longo de 4 anos ao invés de nomear 130 pessoas eles vão nomear 300 400 pessoas dentro da cidade da jurisdição de São Paulo às vezes do Rio de Janeiro e assim por diante e aí eu vou te perguntar se a gente somar as nomeações do TRT do Mato Grosso com as nomeações do TRT de São Paulo com as nomeações do TRT do Rio de Janeiro quando eles fazem prova com as nomeações do TRT do Ceará quantas vagas a gente tem de nomeações ao longo de 4 anos de um concurso cara eu me arrisco a dizer que a gente vai ter aí pensando que a gente tem 24 TRTs e pensando que um dos menores TRTs que é o TRT do Mato Grosso nomeia por volta de 130 pessoas tem TRTs que talvez nomeiam um pouco menos também por ser do Nordeste roda um pouco menos a lista mas se a gente colocar uma média aí de cada TRT eu estou colocando por baixo porque vai ter TRT que vai nomear aí 500 pessoas enfim se a gente colocar aí numa média e a gente tem 24 TRTs a gente tem 4.800 nomeações em TRTs quando todos os TRTs fazem concurso 4.800 nomeações eu estou colocando cada um nomeando 200 técnicos e eu estou falando só técnico eu não estou falando de analista judiciária judiciária eu não estou falando de analista judiciária administrativa eu estou falando só técnico a gente tem por volta de 4.800 nomeações pensando que cada um nomeou 200 tem TRT que vai nomear 500 tem TRT que vai nomear 130 como a gente viu aí 180 e esse aqui um dos menores nomeou 180 5.000 pessoas por volta disso sendo nomeadas só em TRT eu não estou falando TRE eu não estou falando TRF eu não estou falando TJ eu estou falando só em TRTs e aí quando a gente vê um concurso saindo com 900 vagas como o MPU chama mais atenção do que concurso de TRT quando a gente vê um concurso com uma caixa saindo com 4.000 vagas chama mais atenção do que o concurso TRT e aí você poderia me dizer assim ah Matheus mas é porque eu também não posso sair fazendo prova em todos os estados então assim cara no máximo eu poderia concorrer para o meu estado para mais 2 ou 3 mas é a pergunta e no concurso da caixa no concurso do MPU você também não vai concorrer para as vagas do seu estado no final das contas não vai mudar muita coisa porque na caixa você vai concorrer para a sua região no concurso você vai concorrer para a sua região e nesse concurso aqui do TRT você vai concorrer para a região que você for fazer prova se for no seu estado você vai concorrer para tomar posse em cento e poucas em cento e poucas pessoas aqui no caso do TRT do Mato Grosso no caso do TRT do Ceará cento e poucas pessoas também e assim por diante e aí eu te pergunto será que nomeia cento e poucas pessoas só para Fortaleza no concurso sei lá do Banco do Brasil ou será que nomeia cento e trinta pessoas só para o Mato Grosso no caso do concurso do MPU por exemplo acho que não então assim se você for pegar na ponta do lápis e eu estou falando só de prova de TRT os concursos de tribunais nomeiam muita gente muita gente mesmo como eu mostrei para vocês aqui se a gente for colocar se a gente fizesse um concurso é porque não tem esse concurso único então não chama muita atenção mas esse canal é justamente para te trazer consciência sobre isso e para te tirar dessa manada que só consegue olhar para concurso de NSS só consegue olhar para concurso do MPU só consegue olhar para concurso de banco e não que não sejam bons concursos como eu falei para vocês são bons concursos também concursos de banco são bons concursos concursos do NSS é um bom concurso MPU também é um bom concurso mas sinceramente aqui sendo muito direto com vocês que vocês sabem que eu sempre sou aqui se você não é aquele concurseiro eventual qual é a diferença o concurseiro eventual é aquele concurseiro que ele não estuda para concurso ele estuda para aquele concurso sai um concurso ali da caixa eu vou estudar para aquele concurso sai um concurso ali do MPU eu vou estudar para aquela prova não você é um concurseiro que pretende ficar estudando no longo prazo que pretende sentar fazer uma preparação de longo prazo estudar eu se eu fosse você olharia muito mais para concursos de tribunais do que para outros concursos porque e aí a gente vem para o segundo ponto desse vídeo aqui por causa do seguinte se a gente for pegar aqui deixa eu colocar aqui na tela para vocês se a gente for pegar aqui esse edital aqui é de 2015 do TRT do Mato Grosso o edital que eu tomei posse como eu falei para vocês se a gente pegar aqui as matérias desse edital aqui tá aqui as matérias do conteúdo programático desse edital aqui cara se a gente for observar é praticamente o mesmo conteúdo programático dos editais que saíram agora nessa leva de 2022 língua portuguesa nesse caso aqui caiu noções de sustentabilidade sempre vem uma matéria outra que é um pouco mais exótica mas aí se você pegar na lista o judiciário era judiciário direito constitucional direito administrativo direito de trabalho processo do trabalho direito civil processo civil é o clássico é o clássico toda prova vai cair a mesma coisa aí se você pega o técnico judiciário que é lá embaixo aqui acho que foi o último se eu não estou enganado exatamente o técnico judiciário aqui conhecimentos gerais aqui língua portuguesa sustentabilidade regimento interno técnico judiciário administrativo cai o que direito constitucional aqui direito administrativo direito de trabalho e processo do trabalho o clássico também que cai em toda prova até hoje cai a mesma coisa ou seja se você estivesse focando desde 2015 até hoje os concursos de TRT não mudaram o edital e isso acontece também para concursos de TRS concursos de TRF porque geralmente a mesma banca que é FCC no caso dos TRTs geralmente o edital muda muito pouco quase nada e geralmente você se estiver focando no longo prazo você vai chegar nesse edital já com ele visto já com o edital feito já com ele estudado para só revisar no pós edital ou pegar uma matéria de sustentabilidade como essa que vem que é surpresa que a gente não está esperando mas você não vai pegar todo o edital de novo pela décima vez para poder estudar não você já tem material de revisão isso vale inclusive para os TJs estaduais depois que você pega uma base em TRTs por exemplo digamos você pegou esse edital aqui do TRT 23 para estudar esse edital de 2015 que eu até aconselho você pegar uns editais mais novos mas digamos que você estudou português você estudou direito constitucional você estudou direito administrativo você estudou direito de trabalho você estudou processo de trabalho você estudou RLM que é a base para TRTs a partir do momento que você fez isso você tem material de revisão de português direito constitucional administrativo RLM direito de trabalho processo de trabalho para você incluir um eleitoral e fazer prova de técnico de justiça eleitoral é muito tranquilo para você incluir e começar a vencer isso se não veio uma prova de TRT que você tem interesse em fazer para você incluir civil processo civil penal e processo penal você vai incluir você vai vencer aos poucos daqui a pouco você pode fazer qualquer TJ você depois inclui outra matéria você pode fazer uma assembleia legislativa do seu estado e assim por diante mas tendo como base tendo como início um edital desse de TRT e essa é a grande saída é o grande jogo que você tem que entender que se você não é um concurseiro eventual se você é um concurseiro que pretende estudar em longo prazo o que você tem que fazer você pega um edital como esse faz de base e depois você vai melhorando os seus materiais de revisão incluindo outras matérias de outros concursos que eventualmente você queira fazer e não ficar restrito só ao concurso do TRT do seu estado ou um concurso TRT específico então você vai começando a ter a possibilidade de tomar posse no TRT do seu estado no TRT dos estados vizinhos aí você me diz ah Matheus mas pô não dá pra tomar posse lá no Mato Grosso cara primeiro eu entendo quando você fala assim ah eu não quero ir morar no Mato Grosso eu também não queria ir morar no Mato Grosso eu queria ficar em Fortaleza porque é muito melhor ficar em Fortaleza do que ir morar no Mato Grosso mas assim ruim é muito ruim um canto que você também não tem grana não ter grana é muito ruim agora um canto que você tem grana pra morar é melhor ah Matheus mas eu não tenho grana pra ir fazer a prova pô pelo menos você pode fazer você é de Fortaleza você pode fazer prova em Recife Recife você pode fazer prova em Fortaleza você pega um ônibus você faz uma prova em Recife cento e poucos reais o ônibus daqui pra Recife pô você não tem condição de juntar em dois, três anos cento e poucos reais pra fazer uma prova e aí você pô pega um hotelzinho ali uma coisa mais barata que der faz um esforço às vezes pô você gasta um monte de dinheiro com outras coisas aí você vira pra mim e fala ah não tenho condição de fazer prova em outro estado tudo bem eu entendo toda a realidade cada pessoa é diferente eu consigo compreender totalmente mas às vezes eu acho que condição é uma questão de prioridade às vezes você gasta dinheiro com outras coisas que não são tão relevantes pra você mas às vezes diz que não tem condição de fazer prova em outro estado e aí se você não tiver preparado realmente não vale a pena não mas se você tiver no GAS estudando há um, dois, três, quatro, cinco anos será que não vale a pena fazer uma prova em outro estado? assim, tudo bem o estado é muito longe e tudo mais e tal mas pô um estado perto de você faz pelo menos a prova nos seus estados olha pros TJs dos estados vizinhos que também vão nomear mais ou menos parecido com isso aqui olha pro TRE agora você só consegue fazer isso se você tiver montado uma base se você não tiver montado uma base você não consegue fazer isso jamais então assim eu queria abrir o olho de vocês pra isso TRTs, TRS, TRFs, TJs concursos de tribunais além de pagarem um excelente salário porque pra técnico pagando mais de 8 mil reais pra analista pagando mais de 13 mil reais qualquer concurso da justiça federal é mais ou menos isso que você vai receber nos casos dos tribunais de justiça você tem um salário um pouquinho mais baixo mas por volta de às vezes normalmente gira em torno de 4 a 5 mil reais no cargo de técnico e uns 8 mil reais no cargo de analista e você tem a possibilidade de muita nomeação cara o TJ do Ceará agora no último concurso que acabou de ter já deu posse pra uns 70 técnicos e o concurso não tem nenhum ano é muita nomeação galera é muita nomeação só que esses concursos ninguém sabe esses concursos eles não estão na cara das pessoas que só querem estudar pra concurso da Caixa do Banco do Brasil do INSS do MPU porque são concursos que sua tia sua mãe sua prima não fica sabendo e aí ela não vai falar pra você a grande massa não vai saber e existe uma vantagem nisso também é que tem menos concorrência nesses concursos também claro a concorrência é bem mais qualificada pessoas que estão estudando mais sério pessoas que conhecem esses concursos pessoas que estão assistindo aqui esse canal mas dá pra você se esforçar e fazer então não concursos de tribunais não são mais difíceis porque nomeiam menos eles são difíceis porque a prova é difícil naturalmente obviamente que é difícil ganhar 8 mil reais 13 mil reais tá todo mundo querendo então são provas difíceis mas nomeiam muita gente e no final das contas eu me arrisco a dizer é mais fácil você passar no tribunal olha essa afirmação aqui eu vou fechar o vídeo com essa você pode dizer se você concorda se você discorda é mais fácil você passar em uma prova de tribunal regional do trabalho do que nesses últimos concursos que estão acontecendo no INSS por aí por quê? porque o INSS vem com 2 mil vagas pro Brasil todinho gente estudando há 4, 5 anos pra essas provas se lascando numa prova da CESP certa ou errada às vezes uma errada no lua certa que o cara tem que fazer 90 pontos líquidos pra ser aprovado e aí a galera ama um concurso como esse mas olha pra uma prova de tribunal a galera não não se atenta muito e nem se anima muito pra estudar então cara pra mim de novo tribunais são a melhor oportunidade pra você que quer ser concurseiro de verdade e não concurseiro eventual e estudo só pra uma prova e depois para estudar era isso pelo vídeo de agora espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenha sido proveitoso pra vocês espero que vocês tenham gostado da mensagem não se esqueçam de se inscrever aqui no canal clicar no botão de gostei me seguir lá no malgitfcc e conferir o link da 123pc aqui no primeiro link da descrição não se esqueçam não se esqueçam também de deixar um comentário aqui embaixo falando se vocês concordam ou não se vale a pena não estudar pra tribunais se vale a pena estudar pra outras provas deixar outras pautas aqui perguntas também que a gente vai discutindo aqui nos comentários beleza tamo junto até a próxima valeu falou e tchau até mais